Manchester City contratou até o momento Kovacic e deve contratar Givardiol que é um puta de um zagueiro. E assim Rubem Dias e Givardiol junto na zaga. Kovacic contratou quem? Kovacic. Boa contratação. Ótima contratação. Eu sou tarado no Kovacic. Só acho que não vai suprir tão bem a posição do Gundogan. É. Porque Gundogan tem mais qualidade. Exato. Bom jogador. Muito bom jogador. Bom jogador demais. Não, e o que jogou nessa temporada do Gundogan é piada. Vem jogando algumas temporadas já, né? Irmão, você viu ele decidindo a Copa da Inglaterra? Ele botou no bolso e eu, né? Meteu dois golaços. E muito rápido. Ele é muito bom, mano. Ele, se ele tivesse um físico bacana, ele era jogador de melhor meio campista do mundo. Eu ia falar de bola de ouro, mas bola de ouro... Bola de ouro pesa, né? Bola de ouro, né? Mas, mano, eu acho que quando chegar a premiação lá, é capaz de ele estar, mano. Não sei. Ele, De Bruyne. Fica que ver, né? Joga muita bola o Gundogan, velho. É bizarro, mano. Ele é muito bom, tio. Mas imagina se no City chegar o Guivardial mesmo. Vai ser o zagueiro mais caro da história. E assim, assustador. Assustador. Quantos anos tem o Guivardial? Acho que 21, 20. Caralho. 19, se pá. Não, 19, não é possível. Juro pro Deus. O cara é novo assim, tio? É muito novo. 21 anos. Fez 21 anos, já. Tá. É que quando eu vou contratar ele no FIFA, ele tem um ano a menos. É. E aí, o FIFA já é do ano passado, aí ele lá mostra 19 anos. Já tem 17 ainda. 19 anos no FIFA, já tem 85, bro. Mas o Sr. City ainda sem grandes mexidas, vai contratar o quê também, né? Não, e assim, tem uma peça que pode sair, né? Marrês. Tá, estão cogitando ele aí na Arábia. Bernardo Silva também. Bernardo Silva também. Meu querido, eu acho que assim, Bernardo Silva... Se o Bernardo Silva sair, perde muito. Muito. O Marrês até menos. É, acho que pouco. Mas eu acho que o Guardiola gosta dele, tiveram umas temporadas que ele teve mais protagonismo do que ele teve nessa última. E aí, o Bebasso... Até porque ele jogava 100 e 9, então o Marrês acabava tendo mais espaço também. E o Bebasso supriu bem ali a ponta. Supriu bem também, exatamente. O Alcoólatra maluco. Jack Grealish. E a questão é, mano, na minha opinião, o Sr. Bernardo Silva não sai do City nem fudendo. Nem fudendo. Porque, mano, agora que começou a ganhar a Champions, tem chance de não parar, tá ligado? Exato, vai descaralhar. Empirar duas, três... Pode descaralhar de ganhar. Eu acho que o City, logo, logo, é o maior time da Inglaterra, tá? Na minha opinião, assim. Pode vir e se tornar a ser, com certeza. Tipo, mano, se der 10 aninhos aí pro City, mano, o City vai ter, sei lá, tipo, 13 Premier League. Inglaterra 1. E, tipo, mano, 3 Champions, 4 Champions, tranquilamente, assim. Eu não duvido, mano. E aí vai ficar chato. Porque o mais difícil é ganhar a primeira, né? E ganhou. Ganhou. E, assim, eles sobram muito na Inglaterra, é assustador. E se a gente fizer a média dos últimos 3 anos... O City apareceu em duas finais. E agora... Mano, os caras... É foda, mano. É que nem o Palmeiras agora, irmão. Tava demorando pra chegar numa final de novo, de Libertadores. Chegou, ganhou. Ganhou outra. Depois, batendo numa semi, quase foi pra final. Vai começar a ter casca pra você chegar sempre na final. Sim, irmão, é assim. É óbvio. Quanto mais você chega em semifinal, mais você vai chegar em final, tá ligado? Exato. Mais você vai chegar em final. Você vai criando casca, vai estar acostumado a jogar, principalmente, mano, contra a Real Madrid, contra a Barcelona, que são times que já estão mais acostumados a levantar o Champions League, porra. Tem tudo pra começar a empilhar, mano. Ó, pra próxima temporada, quem que entra mais favorito que o City pra Champions? Ninguém. De camisa só, né? As possibilidades são, se Harry Kane for pro Bayern, o Bayern fica, talvez, no mesmo sarrafo do City, e se o Mbappé for pro Real Madrid. Aí fica, talvez, um sarrafo até acima do City, na minha opinião. Mas hoje é City, aí tem o Real Madrid, aí tem o Real Madrid na segunda aqui, assim, aí tem o Bayern, Barcelona, vários times ali no terceiro degrau, hoje, pra mim. Se o Mbappé chegar, o Real Madrid pula pra primeiro degrau, o City desce, tá ligado? Mas, vamos aguardar. O Barcelona, o Barcelona tá liberado pra jogar, né? Tá, vai jogar. Muito difícil não jogar, né? Então, do City é isso.